Não teve jeito, ele foi a maior surpresa da lista de convocados do técnico Tite para os amistosos contra a Rússia e Alemanha, dias 23 e 27 de março, respectivamente. A chance na última hora, na última lista antes da convocação final para a Copa do Mundo, chamou a atenção. Este é o cenário da chegada de William José à seleção brasileira. O atacante do Real Sociedad vai ser testado pelo técnico Tite pela primeira vez. Um novo nome, que gera desconfiança. Cada um fala o que quer, muitos não acompanham meus jogos, disputar 31 jogos e fazer 18 gols numa equipe média da Espanha não é fácil. As pessoas criticam pelo que fiz ou deixei de fazer 5 anos atrás, mas as coisas evoluem e isso fez bem para mim. Depois de muito tempo, desde 2011 quando estava na Sub-20, sonhei com esse momento. Demorou um pouco, mas chegou a hora, disse, na chegada a Moscou. William José na chegada a Moscou. Foto, Richard de Souza. William chega sem a certeza de que terá uma oportunidade de jogar e, portanto, ciente de que cada minuto nos treinos pode ser determinante na conquista da vaga. Essa semana é muito especial para mim, não sei se vou jogar, mas tenho que dar meu máximo nos treinamentos para conseguir satisfazer o gosto da comissão técnica. Revelado pelo São Paulo, o atacante passou por Grêmio e Santos no Brasil antes de ir para o Real Madrid-Castilha, o time B do Real, em 2013. Na Espanha, atuou ainda por Zaragoza e Las Palmas até ser contratado pelo Real Sociedad em 2016, pelo time basco. Foram 31 gols até o momento, em duas temporadas, o Brasil faz o primeiro treino em Moscou nesta segunda-feira, às 9h30, horário de Brasília.